A gente já começa contando que o motorista, ele foi preso porque dirigindo embriagado, chamando urubu de melouro e sem CNH. Aí fica difícil, né? O Albert Silva acontece em outras notícias aqui no quadro Pulseira de Prata do TVC Agora. Olá, Fernando. O setor policial foi bem movimentado no fim de semana aqui em Três Lagoas. Nós vamos contar a história agora de um jovem e esse fato aconteceu aqui em Três Lagoas, no bairro Vila Verde. A polícia acabou se deparando com o condutor praticando direção perigosa em um veículo Gol com placa da cidade de Santa Fé do Sul. Ele estava realizando uma arrancada brusca, estava tentando fazer manobra conhecida como Zerinho. E aí, Fernando, nessa abordagem, a polícia acabou constatando que esse jovem não tinha carteira nacional de habilitação. Ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica e foi perguntado para ele se ele faria o teste do bafômetro. Ele respondeu que sim, acabou fazendo aí o teste do bafômetro e o resultado deu 0,79 miligramas, né? Como consta aí, acabou sendo esse resultado aí que ele ingeriu sim bebida alcoólica. Diante dos fatos, foi confeccionado aí o boletim de ocorrência, ele veio aqui para a delegacia de pronto atendimento e continua à disposição da justiça. Eu volto com você, Fernando.